Hora de ver, por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Take it